Vou penetrar, hippie na bunda, vou penetrar, hippie na bunda Aqui eu fui cedido sentando, novinha vou te falar Eu vou te passar missão e você vai se amarrar O GW lançou essa novinha, chega pra cá Deixa a pique entrar, capique entrar dentro Vou penetrar, hippie na bunda, vou penetrar, hippie na bunda Vou penetrar, mulher Deixa a pique entrar, capique entrar, capique entrar Deixa a pique entrar, capique entrar, capique entrar Com certeza tô centrando, um certo, um certo Pele Topele, topele, topele Topele, topele, topele Topele, 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 topele E que eu não dou outro ALM senator Música Música E você vai se amar E você vai se amar E você vai se amar